Vamos conversar agora com o professor Alexander Moreira Almeida. Doutor, mais uma vez, seja bem-vindo à programação da Boa Vontade. Obrigada por nos receber. Muito obrigado, Camila. É um prazer estar contigo aqui e com todos os espectadores. Doutor, um ponto sempre levantado nessa temática é sobre quando ocorre o início biológico da vida. Os manuais científicos, ao longo do tempo, apontaram que o início da vida é na fecundação. E eu pergunto para o senhor, essa visão permanece atual? Muito bem. Tem que lembrar conceitos, por exemplo, do que é vida. Eles não são conceitos estritamente científicos. Eles envolvem uma série de questões filosóficas sobre o que seria efetivamente a vida, etc. O que nós podemos dizer é que, biologicamente, quando o espermatozoide penetra no óvulo, inicia um processo de um ser com um código genético único, separado dos pais, e que vai dar início a todo um processo de desenvolvimento ao longo da gestação, no pós-parto, que vai terminar só na morte daquele ser em algum momento ao longo de sua vida. Então, claramente, a gente pode dizer que na fecundação inicia um processo biológico que se continua de modo ininterrupto até efetivamente a morte. Eu acho que eu sou daqueles que defendem que faz mais sentido dizer, então, que esse processo de vida começou ali naquela fecundação e vai se desenvolvendo em suas várias etapas. Eu acho problemático estabelecer uma barreira, um momento específico, por exemplo, quando começa a ter atividade cerebral, quando começa a ter tal ou tal situação, seria a vida. Porque são sempre modos arbitrários de fazer essa distinção e muito perigosos. Inclusive, nas próprias discussões relacionadas à liberação do aborto, há essa questão das semanas que são apresentadas. Há países que liberam com até oito semanas, doze semanas, o que mostra que, inclusive, é uma convenção social, muitas vezes, discutida, e cria brechas, cria confusões na mente da população. Isso, e um ponto muito importante, que muitas vezes na questão do aborto, se coloca a ideia da autonomia da mulher. Quer dizer, a mulher tem direito de fazer o que ela desejar com o corpo dela. A grande questão é que o aborto não se trata só do corpo dela. Sob nenhum critério, o feto, o embrião, ele é o corpo da mulher. Nenhum aspecto biológico. Ele é completamente diferente geneticamente. Claro, tem metade dos cromossomos da mãe, mas é um outro ser independente, geneticamente independente. Então, a grande questão do aborto é como que a gente consegue equalizar os interesses e os desejos da mãe, os interesses de quem não consegue ainda se defender da criança, do nascituro, e também, claro, interesses de outros envolvidos, como o pai, por exemplo. Mas especificamente o argumento de que o aborto é apenas uma questão de foro íntimo da mulher sobre o seu próprio corpo, claramente não se sustenta, porque nós não estamos falando apenas do corpo da mulher. Estamos falando também do corpo do filho que ela abriga em seu ventre e que sob nenhum quesito é o corpo da mulher. Ele ainda temporariamente depende dela para a sua nutrição. Assim como o bebê depois que ele nasce depende da mãe para a nutrição. Se ele não mamar na mãe, ele não consegue sobreviver, da mesma forma. Só que a diferença é que acontece pelo cordão umbilical ou vai acontecer pelo leite. Isso é uma grande questão, inclusive. Qual é a separação entre o aborto e entre o infanticídio? Ou seja, por que quando o neném sai da barriga e eu mato, é um crime bárbaro, o infanticídio? Por que dentro da barriga não é? Inclusive, certos locais estão defendendo um aborto sem limite gestacional. E aí, o bebê inclusive é viável. A partir de 20 e poucas semanas, o bebê é viável fora do útero. Então, ou mesmo um pouco antes, mas com mais algumas semanas, isso tornaria viável. Por que matar fora do útero é crime e matar dentro do útero é crime? Ou uma semana a mais, uma semana a menos? É verdade. Inclusive, o senhor falava sobre as questões relacionadas à saúde da mulher e um dos principais argumentos usados na defesa da liberação do aborto é a redução da mortalidade materna. Há evidências de que isso aconteceria, doutor? Então, esse é um ponto muito importante, porque infelizmente, em áreas muito contaminadas ideologicamente, politicamente, muitas vezes se maqueia muitos dados, muitos números, tortura certos números para poder convencer as pessoas sobre um certo argumento. Por exemplo, este, de que o aborto, se ele não for liberado, legalizado, estaríamos matando milhares de mulheres. e que se eu liberasse o aborto, milhares de vidas seriam salvas no Brasil anualmente, por exemplo. Bom, primeiro dado muito importante é o seguinte, que a mortalidade materna, ou seja, a morte da mãe gestante, ou logo depois do parto, com termos de mortalidade materna, felizmente, tem caído de modo muito grande no Brasil, e em outros países da América Latina, também nas últimas décadas. Isso se deve, basicamente, pela qualidade do pré-natal e pela qualidade dos cuidados ao parto. E devido a isso, felizmente, a mortalidade caiu muito e dentro da mortalidade geral da mulher, a maior parte das causas são infecções, são hipertensão, hemorragia, gravidez equitópica, do total de mortalidade materna, apenas em torno de 2% se relacionam ao aborto, somando o aborto provocado e aborto espontâneo. Então, primeiro, é uma pequena parcela do total da mortalidade materna que se relaciona ao aborto. Aborto espontâneo ou induzido. Mas, um dado mais importante para se saber se haveria algum impacto sobre o aborto é acompanhar países que liberaram e países que proibiram o aborto. Então, nós tivemos, chamamos de experimento natural. Você tem um país inteiro, ou uma grande região, em que você muda a legislação sobre o aborto e você consegue saber se vai haver variações em relação à mortalidade da mãe, mortalidade materna. E nós temos dois casos aqui na América Latina, o Chile e o México. Como nesse gráfico que nós vamos ver, nós temos o seguinte, O Chile, no final dos anos 80, dos anos 90, ele proíbe o aborto com uma legislação muito rigorosa contra o aborto. E qual foi o resultado sobre a mortalidade materna? Ela vinha caindo e ela continuava caindo, após a proibição do aborto. Não houve nenhum impacto na mortalidade materna no Chile após a proibição do aborto. Os dois únicos fatores que realmente predisseram a queda da mortalidade materna foi o nível educacional da mãe e a qualidade do pré-natal. Então, se nós estamos realmente preocupados com a saúde da mulher e preocupados com diminuir a mortalidade materna, as duas coisas que fazem realmente a diferença e que não tem contraindicação, não tem risco de lesar os direitos de outro ser, que é aumentar a escolaridade e melhorar o pré-natal. E no México foi o inverso. No México, principalmente na cidade do México, que tem uma população de vários milhões de pessoas, havia uma... houve uma liberação do aborto lá. E, da mesma forma, a mortalidade materna vinha caindo e continuou caindo na mesma velocidade. Ou seja, proibir ou liberar o aborto não alterou a taxa de mortalidade materna. Inclusive, o senhor fala sobre a educação e o acesso à saúde. Quando a gente fala da geração de uma vida, a gente ainda relaciona muito os impactos da gestação e do cuidar dos filhos à vida da mulher. Mas a gente tem que entender que, antes de discutir a liberação ou não do aborto, a gente tem que falar sobre educação, sobre acesso à saúde, sobre a autonomia da mulher, o mercado de trabalho, as redes sociais de amparo, a rede de apoio, que a gente fala muito. Há muitas questões anteriores que fazem mais diferença, de fato, na vida e na saúde da mulher. Exatamente. Não há dúvida nenhuma que é preciso que se ampare a mulher, que auxilia a mulher a assumir as rédeas da sua vida, a lidar com desafios variados. E aí vem desde o combate à gravidez precoce, quer dizer, a orientação da adolescência para evitar a iniciação sexual precoce, inadequada e sob risco. Existe também a necessidade de dar o apoio para o planejamento familiar, o apoio para a... Mesmo a mãe que for engravidar, que engravide até mesmo não planejado, etc., que ela receba o apoio da sociedade para que ela consiga gerenciar esse novo filho. E também o seu trabalho e suas outras demandas. Ou seja, há uma série de demandas importantes que a sociedade precisa fazer para efetivamente garantir o direito da mulher. Inclusive, ampliar a discussão e a conscientização sobre a paternidade em si. O senhor, inclusive, até cita no artigo que o homem, os pais também precisam se sentir e saber que são responsáveis sobre o impacto que estão gerando a vida de um novo ser, de um bebê. E essa discussão sobre a paternidade também passa por muitas áreas, muitas esferas da sociedade. Exatamente. Então, é uma questão muito importante. Primeiro, claro, a presença do pai e do filho, quer dizer, do pai e da mãe, quer dizer, a presença dos pais biológicos na criação do filho faz muita diferença. Há uma revisão sistemática recente com dezenas de estudos, com mais de 500 mil pessoas investigadas, e mostra que quando a criança cresce num lar em que o pai e a mãe biológicos estão presentes, ela tem, na vida mais pra frente, menos risco de quadros de depressão, menos riscos de uso de drogas, menos riscos de tentativa de suicídio, e mesmo de ter um divórcio na vida futura. Agora, é claro que isso não é o único fator. Há outros fatores produtivos. Nós estamos dizendo que essa condição em que o pai e a mãe estão juntos apoiando é uma condição mais favorável para fazer florescer os aspectos positivos daquele filho. E dentro disso, sem dúvida nenhuma, é fundamental voltar a gerar uma responsabilidade na paternidade. Infelizmente, muitos grupos sociais, especialmente também grupos de menor nível socioeconômico, tem virado uma regra as mães criarem seus filhos sem a presença dos pais. Ou seja, é preciso sim trabalhar a responsabilidade dos pais no relacionamento, responsabilidade dos pais sobre as consequências do relacionamento, como, por exemplo, os filhos. É importante lembrar, não tem jeito, né? Quer dizer, a atividade sexual tem consequências, consequências afetivas sobre as pessoas e consequências biológicas, como a possibilidade de gerar uma outra vida. E é preciso que todos sejam chamados para se responsabilizar sobre as consequências das suas ações. Doutor, nos países em que o aborto intencional foi permitido, observou-se um aumento pela procura desse procedimento de uma forma bem preocupante. E trouxe, inclusive, a reflexão de que algumas pessoas poderiam estar vendo o aborto como um método contraceptivo. E aí a gente tem que destacar que mesmo quando acontece sob acompanhamento médico, o aborto traz impactos à vida das pessoas envolvidas, à sociedade, ao próprio sistema de saúde. É importante a gente ter atenção ao que acontece nesses países para que a gente observe realmente quais são as perspectivas quando a gente fala da liberação ou da proibição do aborto. Perfeito. É um dado muito interessante porque muitas pessoas argumentam de que a liberação do aborto faria cair o número do aborto, o número de abortos, porque teria possibilidade de cuidados, etc. Mas tudo isso não precisa de fazer teoria, nós temos dados objetivos para poder investigar. E tem um outro dado muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado, que quando o aborto não é permitido num país como o Brasil, por exemplo, as pessoas muitas vezes chutam os dados que quiserem, quer dizer, as pessoas começam a inflar os dados, como eu me falei que inflam os dados da mortalidade materna, muitas vezes também inflam os dados sobre o número de abortos. Só para dar um outro exemplo, por exemplo, a cidade do México, como eu disse, que legalizou o aborto em 2007 e que não houve impacto sobre a mortalidade materna, como eu falei, continua caindo do mesmo jeito, quando na campanha em 2006, logo antes da liberação do aborto da cidade do México, eles diziam que tinha em torno de 150 mil abortos todo ano na cidade do México. No ano seguinte à legalização, em 2008, teve 10 mil abortos, ou seja, é óbvio que houve uma... Não é possível, né? Porque de 150 mil com a liberação, que ficou mais fácil fazer o aborto, caiu para 10 mil. Caiu porque esse número 150 é completamente superestimado. Então isso acontece com muita frequência. Isso é o primeiro dado, né? Há uma grande extrapolação inadequada. Agora, dados objetivos sobre o impacto no número de abortos. Então vamos lá. A Espanha legalizou o aborto em 1985. 85. O primeiro dado que a gente tem é de 87, 16 mil abortos. 87, 16 mil abortos. 97, 50 mil abortos. Em 10 anos de legalização, passou de 16 para 50 mil. Depois, em 2008, passou para 115 mil abortos. Ou seja, em aproximadamente 20 anos, passou de 16 para 115 mil abortos. Ou seja, um aumento aí aproximadamente de umas 7 vezes em 20 anos. Então só para a gente ter uma noção disso. Outro dado no próprio Estados Unidos mesmo. Quando houve aquela situação, que na realidade foi um ativismo judiciário, nem em 73, quando houve aquela decisão da Suprema Corte, dizendo que o aborto era um direito constitucional. Só que não tem nada na Constituição americana dizendo que o aborto, não fala nada sobre o aborto. Na realidade, aí disseram que era o direito à privacidade, ou seja, fizeram um contorcionismo jurídico para dizer que o aborto era permitido. E, portanto, eles proibiram todos os estados de legislar sobre o aborto, de proibir o aborto, especialmente antes das 12 semanas. Ou seja, alguns juízes criaram um direito constitucional que não existia e impediram a população e os legisladores de legislar sobre o aborto. Foi isso que acabou de derrubar agora na Suprema Corte dos Estados Unidos. Ou seja, a Suprema Corte não liberou nem proibiu o aborto. Ela apenas falou, olha, a Constituição não fala nada sobre isso. Quem tem que decidir isso é a população e seus legisladores. Foi isso que aconteceu. Bom, mas o fato é que em 73, nos Estados Unidos, havia aproximadamente 600 mil abortos. Em 79, seis anos depois, já tinha 1 milhão e 200 mil abortos. Ou seja, dados do CDC, Center for Disease Control, que é o principal dado epidemiológico dos Estados Unidos. Em seis anos, duplicou de 600 mil para 1 milhão e 200. E só para dizer um outro lado, também na Inglaterra, o Lord Steele, um Lord inglês, que foi um grande promotor do aborto nos Estados Unidos, na Inglaterra, em 1967, ele defendeu o aborto, promoveu e tudo mais. E ele deu uma entrevista recente, alguns anos atrás, dizendo que ele ficou impressionado. o uso irresponsável do aborto, que o aborto está sendo utilizado cada vez mais como método contraceptivo, as mesmas mulheres realizando diversos procedimentos de aborto em sequência, não se preocupam com a contracepção, já que se algo der errado, eu posso abortar. Isso é uma entrevista do Lord Steele no The Guardian. Então, são alguns exemplos de alguns países mostrando que, efetivamente, a maior permissividade do aborto resulta em maiores números de abortos e, naturalmente, então, na eliminação daquelas vidas daqueles seres sobre as mulheres. E tem um outro dado muito importante, também, que se fala de defender os direitos das mulheres. Há vários estudos mostrando que, em vários países que liberam aborto, há um aborto seletivo mais a mulheres. Há estudos recentes mostrando que dezenas de mulheres, dezenas de milhões de mulheres deixaram de nascer a menos do que homens por causa do aborto seletivo. Há vários países ou culturas ou famílias que valorizam mais os filhos homens. Então, quando é menina, é mais fácil de abortar. Isso está acontecendo sistematicamente em muitos países, especialmente na Ásia. Então, mais uma vez, quer dizer, mais uma situação que, aparentemente, defende a mulher, mas, na realidade, impede as mulheres de nascerem. O senhor está citando dados e pesquisas de vários países e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como estão as pesquisas sobre esse tema no mundo. Não é um tema que é tão fácil achar pesquisas na internet, assim, por exemplo. Como elas estão acontecendo no mundo, no Brasil, e falar um pouco da confiabilidade dessas informações. O senhor falou sobre dados superestimados ou dados que ficam ocultos muitas vezes. Como está essa pesquisa no mundo? Então, existe, há pesquisas de boa qualidade sendo feitas. O problema é que, muitas vezes, essas pesquisas de boa qualidade, elas não recebem a atenção na mídia. Por exemplo, várias dessas que eu comentei com vocês, isso não teve nenhuma cobertura na mídia. Foi publicado em revistas científicas de boa qualidade, inclusive, foi circulado para os jornalistas, mais frequentemente não há interesse. Por exemplo, só um outro dado, um exemplo de como os dados podem ser distorcidos. Antes disso, mas só uma outra coisa, também existe ter que tomar cuidado com conflitos de interesse. Há importantes organizações pró-aborto, que são militantes pró-aborto, que financiam e realizam essas pesquisas. Então, é preciso tomar cuidado. claro que isso não significa que a pesquisa seja problemática, mas é preciso tomar bastante cuidado e avaliar com muito cuidado quem está financiando, como é que isso está acontecendo, etc. Mas só para dar um outro exemplo, por exemplo, frequentemente na mídia, a gente ouve a informação de que a maioria das mulheres gostariam de ter o acesso ao aborto e que apenas os homens brancos e ricos que impõem sobre mulheres negras e pobres a proibição do aborto. É mais ou menos dito isso. Se fossem as mulheres que dominassem as leis, etc., o aborto não seria um problema legal, digamos assim. Saiu recentemente, saiu recentemente, saiu esse, acho que mês passado, um datafolha sobre o aborto e já saíram inúmeros das pesquisas mostrando exatamente o inverso disso. Primeiro que aproximadamente 75% da população brasileira é contra flexibilizar a lei do aborto. 75% em torno disso. E isso tem se mantido estável ao longo dos anos, inclusive. Apesar de toda essa campanha e tudo mais, a mídia não fala quase nada sobre isso do ponto de vista pró-vida, isso se manteve. E foi interessante porque várias, se vocês procuram na internet agora, datafolha aborto depois, vocês vão ver que teve várias manchetes nas últimas semanas dizendo que aumentou, que a maioria da população brasileira era a favor do aborto e que caiu a população muito, a minoria agora que é contra o aborto. Quando você vai ver os dados, quando eu vi essa manchete, não é possível, sabe que mudou tanto radicalmente 3, 4 anos atrás sobre o último datafolha que existiu, é claro que não mudou basicamente nada. O que aconteceu é o seguinte, eles pegaram uma pergunta específica que era se a pessoa é contra o aborto em qualquer situação, por exemplo, até quando o risco de vida da mãe, por exemplo, porque a lei brasileira permite o aborto em risco de vida da mãe, por exemplo, em caso de estupro. Então eles perguntavam uma pergunta se a pessoa queria endurecer mais ainda a lei de forma que nenhum caso de aborto seria descriminalizado. e era essa a pergunta que foi feita, eles pegaram só essa resposta sobre esse tópico e colocaram então que a maioria do Brasil, dos brasileiros, apenas uma minoria era contra o aborto. E na realidade é completamente falso, porque a grande discussão na realidade é se você vai flexibilizar mais a lei do aborto, essa é a discussão que está em jogo. e na realidade de 75% da população brasileira é contra flexibilizar mais a lei do aborto. E o dado mais importante, homens e mulheres são igualmente contras, não há diferença entre homens e mulheres, não há diferença entre raça, na realidade os negros tendem até a se oporem ao aborto mais do que os brancos. E em termos de renda, aonde está? A maioria das pessoas que defendem a liberação do aborto está nos mais ricos. Os mais pobres são aqueles que são menos favoráveis à liberação do aborto. Então, esse discurso de que a proibição do aborto é uma imposição de homens brancos e ricos contra mulheres negras e pobres é completamente distoante de qualquer pesquisa que nós vejamos da base. Então, é preciso ter muito cuidado, olhar os dados, olhar as pesquisas e haver um desejo real da imprensa de divulgar, não apenas militar a favor de um lado ou de outro, mas divulgar os dados com imparcialidade. Como é que a espiritualidade poderia auxiliar também as pessoas que sofrem os desafios de uma gestação não planejada, os impactos da maternidade, da paternidade em si? Como a espiritualidade também pode atuar nesse contexto? Muito bom. Primeira coisa, há vários dados mostrando de modo bastante consistente que um maior envolvimento religioso e espiritual está associado com menor número de gravidez na adolescência, com menor número de de gestações fora do ambiente familiar, do pai e da mãe, etc. Então, esse é o primeiro dado estatisticamente falando. Além disso, um outro aspecto fundamental é que as religiões, a espiritualidade, ela valoriza muito não só a dimensão espiritual, mas o corpo, a vida, a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos com o nosso corpo e de gerar novos corpos e novas vidas, novas oportunidades de vida. A espiritualidade está muito ligada com isso e valorizando muito a questão da família, valorizando a questão do cuidado que se deve ter e de amparo às pessoas que estão em situações mais difíceis. Então, a espiritualidade vai ajudar a pessoa a perceber um objetivo maior na sua vida, na sua família e, nesse sentido, ele teria a condição de lidar melhor com esses desafios. Um deles, também, efetivamente, é pela própria ideia de perceber a vida como algo sagrado, de você não vai eliminar aquela vida e vamos tentar do melhor modo possível lidar. E tem uma ideia também dentro da espiritualidade de que, por exemplo, como o povo diz, Deus dá o frio conforme o cobertor. Se a pessoa está passando por uma dificuldade, ela tem condições de lidar, de buscar apoio, recursos para enfrentar esses desafios. E no aborto acontece muito isso. Na realidade, com todas as situações muito desafiadoras. Por exemplo, você recebe um diagnóstico de uma doença terminal, por exemplo, uma doença que é letal. Vocês sabiam que a ideação de suicídio é mais comum logo após o diagnóstico do que ao longo da doença? Porque quando a gente recebe uma notícia que a gente não espera, que a gente pensa que vai ser muito difícil, às vezes a gente se desespera, a gente imagina que a situação vai ser muito difícil e eu não vou ter recursos. E aí eu penso no suicídio, ou eu penso no aborto, etc. E frequente, à medida que o tempo vai passando, a gente vai conseguindo enfrentando, a gente vai recebendo apoio e vai aprendendo a lidar com a situação, diminui tanto, por exemplo, a ideação suicida, por exemplo, uma pessoa numa doença grave, quanto, por exemplo, também o desejo de abortar. Professor, quando a gente fala sobre a discussão em torno do aborto, da proteção à vida, o senhor fala que não pode ser uma discussão só científica, tem que ser uma discussão também ética. O que isso significa, professor? Isso, isso é outro dado muito importante. Um outro modo de colocar a questão do aborto que obscurece muito, que impede a discussão, é dizer o seguinte. Primeiro, é uma discussão entre progressistas e obscurantistas. Então, basicamente, é isso. Ou seja, quem é progressista e quem se preocupa com a mulher e com o bem das pessoas é a favor da liberação do aborto. Quem é contra isso é porque a pessoa não quer é contra a mulher, quer oprimir a mulher, é uma pessoa obscurantista, etc. Esse tipo de discussão, obviamente, impede, quando você simplesmente rotula as pessoas, não permite uma discussão mais séria e adequada do assunto. E dentro disso vem a ideia de que é uma ideia apenas de saúde pública. O aborto é apenas uma questão de saúde pública e autonomia da mulher. Então, ninguém tem nada a ver com isso, as pessoas não têm que dar opinião, as religiões não têm que dar opinião, os políticos não têm que dar opinião. É uma questão de saúde pública e ponto final. Bom, primeiro, como nós já conversamos, em termos de saúde pública, a mortalidade materna não é impactada pela liberação ou não do aborto. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, mais importante, a grande questão do aborto é o seguinte, temos ou não o direito de eliminar o feto? Essa é a pergunta central. Quer dizer, eu tenho ou não o direito de eliminar aquele ser que está na barriga da mulher? Essa é a pergunta. E essa é a pergunta ética, fundamental. Porque ela, inclusive, antecede qualquer problema de saúde pública. É a mesma coisa, porque eu quero dizer por causa de quê? Porque a ética, às vezes, vai determinar, vai ser mais importante do que a saúde pública. Vamos supor, por exemplo, se eu matasse todos os estupradores, acabaria com o estupro. Vamos dizer que isso acontecesse. Não quer dizer que eu posso matar todos os estupradores, porque tem uma questão ética que talvez eu não possa sair matando todo mundo. A questão ética, eu posso ou não eliminar aquela outra vida? Essa é a pergunta central. Então, a pergunta central é ética. Temos ou não o direito de eliminar aquele feto? Essa é a pergunta. O quanto é aquela vida, ela deve ser protegida ou não? E isso é uma questão de valores. Do mesmo modo, se eu tenho o direito, se eu devo ou não proteger a vida de uma criança que acabou de nascer. Parece que não, mas eu falei do infanticídio, mas não sei se os estupradores sabem disso, mas, por exemplo, há dois mil anos atrás, em Roma Antiga, no Império Romano, ou mesmo na Grécia Antiga, o infanticídio era uma coisa normal. Não havia nenhuma lei proibindo isso. Se eu tivesse um filho que eu não gostasse, se eu não quisesse ter por qualquer motivo, eu poderia sim pegar esse filho e jogar no mato pra morrer de fome, sede ou devorado por animais. Isso era habitual, absolutamente habitual. Isso era normal. As pessoas aceitavam, os ricos, os pobres, todos faziam isso. Eles expunham os feios que eles falavam, expunham e botavam pra fora. Posteriormente, foi desenvolvendo o senso ético, inclusive, em grande parte, a partir da visão judaica e cristã, que se começou a valorizar aquele bebê e se proibiu, se tornou um crime, matar aquela criança. Então, isso é uma questão de valores, de ética. Do mesmo modo, eu não posso matar o bebê depois que ele nasceu, há a defesa de que eu não posso matar o bebê antes dele sair do útero. também. É uma discussão ética que deve envolver todos os atores da sociedade, como as filosofias, as religiões, a política, a ciência, todos devem emitir as suas opiniões, porque, em última análise, o acordo de que eu não posso matar alguém, eu não posso roubar, eu não posso estuprar alguém, são acordos sociais de valores, que se define que posso ou não fazer. E o aborto é a mesma coisa. Então, é falso dizer que é uma questão apenas de saúde pública, é uma questão basicamente de valores que devem ser... E isso é interessante, ao longo da história humana, foi se estendendo os direitos para todos. Por exemplo, na Grécia Antiga, bebê não tinha direito nenhum, mulher tinha quase direito nenhum, cidadão não ateniense, por exemplo, também não tinha direito. Quem tinha direito era o homem, adulto, cidadão ateniense, esse tinha direito. mulher não tinha quase direito, nenhum criança também, não estrangeiro também, não escravo também, não. Com o tempo, com o avanço da sociedade, começou a mulher ter direito. O indivíduo não, o cidadão não ateniense, mas o de outros cidades-estado e de outros fora de Roma também, etc., começaram a ser tratados. A ideia de direito humano universal, todo mundo tem que ser tratado do mesmo jeito, as crianças têm esse direito, qualquer raça, qualquer sexo, etc., e tal. Então, vai se expandir no direito humano, inclusive, o direito do feto também. Professor, como é que nós podemos considerar a dimensão religiosa e espiritual na discussão sobre os impactos do aborto? Muitas vezes é um desafio da gente ter também a colaboração do setor, da área da espiritualidade, da religiosidade. Como promover, então, essa colaboração nessas discussões? É importante que, como eu falei, todos os atores sociais colaborem. Por exemplo, como eu disse, a proibição do infanticídio, inclusive a proibição da escravidão também, foi muito influenciada por atores motivados por questões religiosas, justamente dizendo que todos somos filhos de Deus e todos temos os mesmos direitos, por exemplo. Então, esses são elementos importantes de formação de valores humanos, a adoção de direitos humanos universais também. Por exemplo, na carta de independência dos Estados Unidos, está dizendo é um direito auto-evidente que todos nós fomos criados pelo Criador iguais e, portanto, dotados dos mesmos direitos inalienáveis. Ou seja, havia a noção dessa criação origem espiritual que deu origem aos direitos universais que foi para a Constituição dos Estados Unidos e depois direitos universais do homem na França. Então, tinha toda essa ideia. Então, eu acho que uma religião é um elemento, um ator para poder entrar na discussão, sem dúvida nenhuma, mas a pergunta, claro, não é impor uma visão religiosa de um ou de outro. Mas há um momento em que a sociedade fala, olha, isso não é tolerável mais, o racismo não é mais tolerável, o homicídio não é mais tolerável, o infanticídio não é mais tolerável, por exemplo, o aborto não é mais tolerável. Então, a gente tem que defender todos esses tipos de vida, todas as situações e isso faz parte. Então, as suas religiões podem participar nesse sentido e as religiões também têm um papel importante junto aos seus próprios fiéis, valorizando de um modo geral a vida, valorizando o uso responsável do sexo, valorizando a família para que as pessoas possam se dedicar e valorizar para que preservem o núcleo familiar e consigam criar condições adequadas para o desenvolvimento pleno, psíquico e biológico dos novos seres. Professor Alexander, muito obrigada pelas informações que o senhor nos trouxe e seja sempre bem-vindo à programação da Boa Vontade. Muito obrigado, foi um grande prazer. e aí e aí e aí e aí